Desde que ele negou a mim o direito de nascer em berço de ouro Desse forte e feliz neguei me abater No amor e no trabalho, se me foi negado Tornei-me tudo o que eu negava a ser Matando expectativas, negando a própria vida Na outra margem eu sou a miragem que você nega ver Quando eu fui positivo, meu sim sou a negativo Com uma negatória eu começo e acabo a oratória No campo e no trabalho, eu fui negativa Agora não, e aquela letra que eu neguei a você Matando expectativas, negando a própria vida Na outra margem eu sou a sabotagem que você nega ver Eu sou a negação, não Meu nome é não Eu sou a negação, não Matando expectativas, negando a própria vida Eu sou a negação, não Eu sou a negação, não Eu sou a negação, não Meu nome é não Eu sou o sim, não, não, não Meu nome é não Eu sou a negação, não, não, não Eu sou a negação, não, 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 não Legenda Adriana Zanotto